Eu sou hoje que eu e a sua vítima, que tem que poder arrasar os olhos do coração, deixando-me se degrar diretamente, fortemente, sem nada a ver o sentido. Mas ainda somos muitos com olhos que vem a terra e coração cheio de ódio por ela. Este vídeo é o resultado de uma ideia coletiva surgida durante a tour da banda Narcopunk Execradores por alguns países da Europa. O objetivo é compartilhar informações e vivências experimentadas durante 35 dias em contato com as realidades diversas das cenas punks, anarquistas e alternativas desses países. Morte! A pena capital! É uma visão, pequenas impressões do que se pôde saber de cada lugar. Portanto, o que verá não é um vídeo que mostra a tour de uma banda, mas uma tentativa de coletivizar o importante aprendizado cultural, político e humano, que se teve contribuindo de alguma forma para o conhecimento e organização também da nossa cena. A casa funciona de forma autogestionária, havendo uma profunda organização para se manterem. As cortinas, por exemplo, devem ser fechadas antes de se acender qualquer luz, pois é uma ligação ilegal. O banheiro possui um esquema próprio para garantir a higiene e a manutenção de todo o espaço é feita coletivamente. As pessoas que lá estavam morando são de alguma forma envolvidas com atividades anarquistas e alternativas. Na Bélgica, conheceu-se o K13, nome tirado de uma instituição psiquiátrica das Redondezas. É, na verdade, todo um quarteirão ocupado, um complexo de nove casas ligadas pelos fundos, através de um grande jardim. No espaço, são desenvolvidas atividades culturais, como concertos e bar, e atividades políticas, como atos antifascistas e propaganda anarquista. O espaço é habitado por várias pessoas, punks, sharps e alternativas. Todas atuam no espaço, que também tem regras claras, dentre as quais uma proibição a entrada de carne no local. Ali, só se prepara comida vegetariana. Em Amsterdã, novamente, conheceu-se o OK, Centro Cultural Independente. Também conhecido como Alegria Interior. É um espaço onde muitas pessoas trabalham e que está sempre em atividade. O espaço é agora o que lá chamam de squatting com contrato, ou seja, tem autorização legal para funcionar e paga impostos. O que, se por um lado sou estranho, por outro oferece uma certa estabilidade e segurança ao local. Ali, além do bar, da sala de concertos e das moradias, há uma oficina de artes plásticas, uma pequena oficina metalúrgica e o local onde se treina a capoeira. Não, 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 não. Não, 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 não Em Utrecht, também na Holanda, conheceu-se indivíduos de um coletivo anarcopunk chamado Parias Punks, que desenvolve ações antifascistas e de proteção ambiental. Era dia 27 de abril e soube-se de uma manifestação na cidade para pressionar a justiça local a liberar ou dar sentença mínima a uma pessoa deste coletivo que havia participado de uma outra manifestação e sido presa. O motivo teria sido a ofensa a um policial durante o ato contra a construção de uma estrada de ferro em uma área florestal, uma das poucas da Holanda. O promotor iria pedir pena máxima para esta pessoa, cujo julgamento seria no dia seguinte. O ato começara com uma apresentação do Food Not Bombs, com distribuição de comida e panfletagem sobre a questão. Havia pessoas de todos os tipos, gente fazendo malabarismo, muita conversa e um clima bastante ameno. Após o término da distribuição da comida, houve uma concentração em outra praça, onde já haviam muitas outras pessoas para participar da passeata. Cerca de 300 punks, anarcopunks, squatters, socialistas e anarquistas saíram pela cidade com um carro de som próprio, muitos apitos, latas de buzina, muito barulho, som punk, rock de ataque, ska, por várias ruas. Iam ocorrendo distribuição de panfletos, pichações feitas com giz. Muito barulho, para chamar a atenção da população que via o ato. O sistema de comunicação e segurança estabelecido pelos organizadores demonstrava uma profunda organização por parte dos mesmos. O manifesto dirigiu-se até uma praça, onde tem uma estátua com o fundador da cidade, um ancestral da rainha, e lá foi organizada uma pequena festa. Depois, seguiu-se direto para o prédio da polícia, já escoltados por eles constantemente. A orientação dos policiais da cidade era impedir o confronto com os manifestantes, o que possibilitou, durante todo o ato, que se pudesse ofendê-los, que se pudesse jogar coisas neles. Em frente ao prédio, foi organizado um ato simbólico, onde todos pegavam esponjas molhadas e jogavam contra o prédio e os policiais. Com órgãos de brinquedo, jogou-se tinta também nos prédios da polícia central. E o ato seguiu, com mais algumas performances com fogo, madeiras, malabarismo, entre outras coisas. E o ato seguiu, com mais algumas coisas. O porão do Matadouro é um centro de juventude que assim se chama por funcionar no prédio onde antes havia vindo o Matadouro. O espaço é utilizado por diversos tipos de grupos, havendo no local shows de rock, blues, jazz e gigs organizadas pelos próprios punks, que tem o espaço sempre aberto. Alguns fazem parte do grupo que organiza o espaço. Na Alemanha, a questão das ocupações é um pouco mais complicada do que na Holanda. A rede da legislação faz com que os punks tenham que se organizar em coletivos para alugar espaços ou usar os centros de juventude. O que é que a gente vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Rostock, Alemanha Oriental. O Miss Stubnitz é um velho navio autogerido que rola de porto em porto por vários lugares da Europa, com três ambientes. Na parte superior, rolam sons variados. No piso intermediário, no som tecno e no porão, as bandas. Este navio fora outrora um baleeiro, e com as restrições a caça de baleia, foi comprado pelos marinheiros, que o gerenciam, com um espaço para eventos culturais, promovendo-os por diversos portos da Europa. Música 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 O Centro de Juventude AJZ funciona num espaço alugado, custeado em partes com verbas de programas que incentiva a cultura do Estado. No espaço, além de local de convivência e reuniões, são organizados concertos e bar. Música 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 Boston é uma cidade bastante pequena, com ruas estreitas e poucas pessoas, existindo apenas dois squads. Soube-se sobre um deles, que é um squat legal, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar e um local para shows. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando um bar, com janelas e portas de ferro para as barricadas. Ouça-se desculmpa de ferro para as barricadas. A casa é enorme, rolando ihmétras. Berlim. Depois da queda do muro em 1989, a unificação da Alemanha fez com que entre 91 e 93 as desocupações fossem enormes e fez também com que a maioria dos squads, após muita resistência, entrassem em acordos com o governo. Um caso à parte é o CUP, um grande squad que existe há 10 anos, um dos maiores da Alemanha em tamanho e atividade. Na Alemanha, diferente da Holanda, o problema das desocupações é do governo e não do proprietário, o que faz com que o CUP venha constantemente sendo alvo da polícia e de tentativas de venda através de leilões que ocorrem a cada seis meses. Ainda assim, as possibilidades de desocupação são vagas, pois nos leilões, até agora, ninguém deu sequer um lance, pois os ocupas fazem campanhas constantes contra essa realidade e estão preparados para resistir às tentativas de desalojo, como já fizeram outras vezes. Um outro meio de ocupação, conhecido também em Berlim, foram as chamadas Wagenplatzes, que são invasões de terrenos com trailers, caminhões casa, que montam uma comunidade alternativa, punk, anarquista, autônoma. Essas pessoas não recebem auxílio do governo e vivem de coisas do lixo, a maioria. Abertura 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 Vamos lá. 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 pois seria a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. E a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. E a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. E a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. E a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. O espaço sofre com a repressão, suspeita-se de que tem instaladas escutas, batidas policiais alegando armas e drogas são constantes. E para organização de qualquer evento, muitas vezes, é preciso dizer que é uma festa de aniversário entre amigos ou algo assim. Viu-se ali uma forte resistência. E a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. E a sede do comitê de sua candidatura, direito garantido pelas leis da cidade. E a sede do comitê de sua candidatura, o que é um dos anos de poder nas mãos da esquerda, o descrédito da população foi canalizado e possibilitou a ascensão da extrema direita ao poder. Há uma grande agitação política desde que houve a sucessão presidencial do neofascista Heisser. As ex-antimigração se fortaleceram e punks, estudantes e alternativos, organizam vários atos, dentre os quais uma manifestação por semana conta a tais medidas. Eslovênia, Maribô. O espaço é um conjunto de galpões onde funciona teatro, bares, oficina de artes plásticas, entre outras coisas, um espaço anarquista. O local foi ocupado vários anos e depois de muita resistência, foi feito um acordo entre as pessoas que mantinham o espaço e o governo. Hoje, eles pagam uma taxa ao governo e recebem uma grana para manter os projetos anuais, que giram em torno de 100 por ano e são desenvolvidos por poucas pessoas. A CIDADE NO BRASIL O local também funciona uma rádio alternativa, ateliês de arte, salas de ensaio e atividades de outros grupos, como estudantes, homossexuais e lésbicas. A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Cidade é pequena e conheceu-se nela o Centro Sociale Autogestito ou Via Voturno Ocupato, um espaço composto por duas grandes casas que foram ocupadas desde 1987. Uma das construções atualmente é moradia de imigrantes negros da África, enquanto a outra é utilizada por anarquistas e comunistas para desenvolverem suas atividades. O governo está em via de desalojar esse espaço, pois diz que vai demolir as casas para a construção de um centro comercial. Os Ocupas, no entanto, já estão em busca de um outro espaço, pois creem que a resistência nas condições em que estão seria muito desgastante. É o Passo Ocupado Um squat legal com muitas atividades, há uns 12 ou 13 anos. Há várias pessoas que vivem lá desde a ocupação da casa. Cinema semanal, algumas peças teatrais, geeks, com forte apoio às bandas, distribuidora, selo, livrarias. Muitas das pessoas que vivem lá estão envolvidas em trabalhos com muitas coisas. Refeições, reforma, decoração. Internazionales Vamos lá. Vamos lá. Vidjevan é uma pequena cidade que vive diretamente do cultivo do arroz. La Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. Um visual muito interessante. O espaço é uma casa em um galpão, onde rolam pinturas, show, bar, encontros. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que nos oferecem os governos internacionais. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. A Sede Ocupado é um espaço que fica entre vários campos de arroz, no meio de fazendas. Música O que é isso? 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 Amém. Amém. Lá rolam reuniões, gigs, moradas de algumas famílias, anarcopunks. O squat fica no ponto mais alto da cidade e é sempre alvo de ataques da polícia. Conheceu-se também a Casa da Montanha, um squat situado em um ponto turístico e é uma mansão muito bonita. Tem bandeiras negras por todo lado e uma ampla lista de atividades. Na Espanha, a questão das ocupações está aguda. Existe uma lei específica para isso e os juízos estão muito rápidos. Por isso, os ocupas estão constantemente ameaçados de desalojo e as pessoas têm muitos problemas com a justiça. Há muita gente na condicional e havendo novamente resistência, que soma-se à acusação de roubo, essas pessoas serão presas por seis meses e há dois anos. Estimam eles que em 2002 isso seja realmente um problema. Saragossa, Espanha. Um importante local durante a Revolução Espanhola. Conheceu-se o Ateliê O Libertário, um centro de cultura anarquista, onde se tem espaço para gigs, uma ampla sala de teatro onde rolam peças constantemente, uma oficina de serigrafia, um bar, restaurante vegetariano vegan, loja para a venda de CDs, EPs, LPs, camisetas, cassete, livros e zines. Há uma pequena gráfica onde se faz o éro acratador. Música 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 Em Portugal, Lisboa, conheceu-se o esquate Casa Encantada, ocida em algumas pessoas, incluindo brasileiros, e rolam várias atividades. O espaço é autogerido e sua sustentação é bastante alternativa, com comida reciclada, recolhida de sobras e iluminação clandestina retirada do poste. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.